Graças e paz para a igreja, amém. Vamos abrir nossas bíblias. Evangelho, escreveu João 14. João 14. Enquanto a igreja vai abrindo as bíblias, eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, não só por essa oportunidade, mas pelo novo caminho que Ele tem direcionado a mim e a minha casa. Eu e a minha casa estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem a render honra e glória ao Senhor por tudo. Verdadeiramente, Ele tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E agradeço também a igreja, que faz parte dessa comunidade, que já faz parte da nossa história, a cada um que nos recebeu com todo amor, com todo carinho. Com certeza vocês já estão guardados em nossos corações, amém. Acharam a igreja? João 14. Vamos ler a partir do verso 3. E se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Eu vou repetir. E conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceses a mim, também conhecereis o meu Pai. Já desde agora, conheceis e o temes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Vou repetir o verso 8. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tem desconhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creres tu que estou no Pai, e que o Pai estás em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Amém. Antes de tudo, quero dizer que faz um bom tempo que eu estou literalmente estacionado. Deixei um pouquinho o Ministério da Palavra de lado para passar o processo da reestruturação e redirecionamento espiritual das nossas vidas, enfim. Então, vai ser aquele negócio assim, vamos pegando no tranco. Acho que é a quinta vez que eu prego esse ano, então faz um bom tempo que eu literalmente deixei de lado ali. Mas Deus é bom, amém? É muito interessante esse tema, nós estamos falando de discipulado. E eu quero aqui começar essa palavra dizendo algo muito importante. Discipulado no que tange a vida espiritual, no que tange a servir a Jesus, não é uma opção. Amém? Pode ser, iniciar essa palavra dessa forma pode ser um pouco duro demais. Mas eu quero te dizer que a opção do homem é de servir a Jesus ou não servir. Se eu e você, como igreja, dizemos que levantamos as nossas mãos a Jesus e o servimos, a partir desse momento, ser discípulo não é mais uma opção. Ser discípulo é uma obrigação estabelecida. Ou nós servimos, ou nós não servimos. Ou nós dizemos, somos de Jesus ou não somos. A escolha ficou lá atrás. A escolha ficou lá atrás, antes da gente levantar as nossas mãos e dizer, eu aceito o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da minha alma. Quando nós aceitamos, tudo aquilo que representava para a nossa vida no passado ficou lá. nossas escolhas, a nossa vida, a partir do momento que somos de Jesus, representa viver para Ele, por Ele, tudo é para Ele. O discipulado representa uma entrega total. Amém? E antes de entrar verdadeiramente no texto, se faz necessário aqui, conceituar e deixar algo aqui como premissa, que vai nortear toda essa palavra. O que é o discipulado? O discipulado é você aprender algo, absorver e, consequentemente, aplicar. Ninguém é discípulo, ninguém ouve, ninguém aprende para simplesmente absorver e deixar guardado. Nós somos discípulos, Jesus nos chamou para ser discípulos, para virmos aqui, aprender, sermos mudados, transformados, aplicarmos em nós mesmos, que é o primeiro passo, e, consequentemente, passar adiante. Esse é o sentido do discipulado. É interessante que a gente vê um evangelho hoje, um evangelho superficial. A gente vê pessoas dizendo que servem a Jesus, que professam a fé cristã, mas não há mudança de vida. Você não vê características daquele que ou está discipulando no discipulado. Eu não entendo isso. Eu não entendo que isso seja um discipulado. Você entrar por essas portas, sair por essas portas e não haver mudança. Quais são as características daquele que nos discipula? Partindo disso, eu olho para o nosso mestre. O nosso mestre, ele falou algo muito interessante. E se nós temos Jesus como referência em todo o tempo, nós temos que olhar e ouvir aquilo que ele já disse e termos isso em todo o tempo como o nosso norte. Quando Jesus diz aos discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a sua obra, o que ele está dizendo? Eu não vivo para mim. Eu não vim passear nessa terra. Jesus não se manifestou como homem em vão. Ele não veio simplesmente conhecer a essência do homem, não. Ele veio aqui com uma missão e uma missão muito importante que muda a história da humanidade. E em todo o tempo que ele caminhou nessa terra, aleluia, ele não perdeu o foco. Ele tinha em todo o tempo no seu coração ardendo e bem convicto aquilo ao qual ele veio fazer. Aleluia. Em nenhum momento a gente vê o nosso mestre, que é para onde nós devemos olhar, amém? É aquele que nos disse pula. Em nenhum momento a gente vê ele vacilando. Em nenhum momento a gente vê Jesus perdendo o foco. Em todo o tempo, Jesus estava olhando para aquele que o enviou e o foco na sua missão. Partindo disso, se ele é o nosso norte, se as atitudes dele são a nossa referência, se os ensinos dele são aquilo que nós devemos absorver, é viver. Como que nós estamos sendo como discípulos? Discipulado, meu irmão. Eu quero que você entenda algo muito importante. E isso vem de forma muito forte ao meu coração essa tarde. Jesus não chamou ninguém. Servo nenhum. Ninguém que senta aqui foi chamado sem um propósito. Ninguém. Deus não te chamou para ser um mero espectador. Você não levantou as mãos e aceitou o Todo-Poderoso para ser um quadruvante da sua história. Não. Você não levantou as mãos e aceitou um Deus Todo-Poderoso para olhar a calamidade que está ao nosso redor e ser um mero espectador. Não. Jesus caminhou nessa terra e em todo o tempo ele foi protagonista. Ele mudou as situações, ele mudou a história. Aleluia. Por onde ele andou, aonde ele passou, houve restauração. Só que ele nos discipula. Nós aprendemos. Será que eu e você como discípulos temos vivido uma vida superficial, mediana? O nosso mestre olha para nós e fala, eu te dou até aqui. A gente caminha até aqui. E aqui eu me lembrei essa tarde dessa frase. A salvação é de graça. Mas o discipulado custa tudo o que temos. Só que essa frase tem sido no meio cristão, evangélico, infelizmente, totalmente o contraponto daquilo que a gente vive. Quando o discipulado custa tudo o que nós temos, nós não queremos abrir mão de nada. Nós dizemos que somos discípulos, mas nós olhamos para o nosso mestre, que, de novo, é aquele que nos discipula, ele veio de um céu de glória, abriu mão de tudo, não usurpou a sua divindade nessa terra. E quando o homem não tentou, de forma alguma, invocar a sua divindade, e não fez questão de absolutamente nada. Só que nós discípulos, o que nós fazemos? O que nós discípulos, aonde nós abrimos mão? Do que nós abrimos mão? Para dizer que somos cristãos, verdadeiramente. Essa é só a introdução, irmão. Calma. A gente vai chegar onde Deus quer. Partindo dessa premissa, e guarde isso, que é essa tecla que nós vamos bater até o fim da mensagem, eu quero te dizer algo. Se nós nos dispomos verdadeiramente a sermos discípulos, se em nossos corações nós já saímos do estágio da vida superficial, da vida mediana, se nós estamos aqui, e nós já subimos o degrau daquele que olha, que é espectador, daquele que vive de forma, aleluia, que não enxerga a necessidade alheia, se nós já temos essa premissa em nossos corações, se nós já entendemos o que é ser discípulo, então nós temos que ir para um outro passo. Você quer ser discípulo de Jesus? Você tem que conhecê-lo. Não existe discípulo que não absorve os valores do seu mestre. Não existe. Não existe discípulo que não aprende com seu mestre. Não existe. Não existe discípulo que não olha para o ofício do seu mestre, e um dia almeja executar da mesma forma ou melhor. Não existe. Não existe discípulo que perde tempo aprendendo para não viver. Se nós somos verdadeiramente discípulos, nós temos que olhar para Jesus e entender a sua essência, entender quais verdadeiramente são os princípios e valores que Ele veio verdadeiramente nos ensinar a absorvermos, aleluia, para assim passarmos para frente. Partindo disso, agora eu vou entrar na mensagem, nós chegamos num ponto do Evangelho de João, que a gente pode identificar aqui dois discípulos que vivem exatamente o oposto nesse momento do que era conhecer o mestre. A fala desses dois, tanto Tomé quanto Filipe, é uma fala de homens que estavam diante de Jesus, vendo Ele operar maravilhas, vendo Ele ensinar, mas não entenderam absolutamente nada de qual era o foco do mestre. Quando Jesus muda o discurso, e Ele começa o capítulo 14 dizendo, ó, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está mudando. A gente olha o Evangelho de João, é um Evangelho que dá uma grande ênfase na divindade de Cristo. Ele já começa lá no capítulo, no primeiro verso, dizendo, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Diferente de Mateus, que dá uma ênfase para a obra messiânica de Jesus, que em todo o tempo, Mateus no seu Evangelho, ele vai falar, estava escrito, ele faz uma alusão às profecias do Antigo Testamento. Então, ele dá uma ênfase total naquilo que, provar para o judeu que Jesus era o seu rei, João, ele tem uma vertente totalmente diferente. Em todo o tempo, ele mostra a divindade de Cristo. E é interessante porque ele vem ensinando algumas coisas, ele vem abordando o novo nascimento, a mudança de postura, até chegar no verso 13, no verso 14, onde ele vem relatando o próprio Jesus, falando aos discípulos, ó, está chegando a minha hora, eu hei de ir para o meu Pai. E ele vem aqui, no capítulo 14, dando uma ênfase total ao reino, total a, verdadeiramente o objetivo da sua obra, que é o céu. Mas quando ele fala, verso 4, mesmo vós, sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho, é interessante, porque quando Jesus fala, vocês sabem, ele não está perguntando, nem para Tomé, nem para Felipe, ele está afirmando, vocês sabem, para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho, ou seja, parafraseando, vocês estão andando comigo, eu vos estou ensinando, em todo o tempo, eu estou tentando colocar no coração de vocês, qual é o meu foco, por isso ele afirma, vocês sabem para onde eu vou, e vocês conhecem o caminho, o que eu entendo, o que a palavra quer nos ensinar, quando Jesus, ele não interroga, mas ele afirma, o que a gente pode aprender aqui, que conhecer o caminho do céu, conhecer para onde ele vai, qual era o seu foco, era obrigação naquele momento, para a vida dos discípulos, está andando com Jesus, não está entendendo ainda, qual é o princípio da obra, mas o surpreendente, é que Tomé, responde, totalmente, ao contrário, verso 5, disse Tomé, Senhor, nós não sabemos, para onde vai, e como podemos saber o caminho, o que você está fazendo, do lado de Jesus Tomé, eu imagino eu, em um ambiente como esse, vivendo, ouvindo Jesus falar isso, e não entendendo nada, é para cair no desespero, aleluia, mas é interessante que, nós podemos usar isso, como lição, porque se o discípulo, o discípulo caminha com Jesus, ouve Jesus ensinando, contempla com seus olhos a obra, tudo o que Jesus falou, e não entende, então o foco dele, ainda não estava no céu, aleluia, o foco de Tomé, ele estava olhando para Jesus, com seus olhos fitados, no homem, na terra, por isso ele não entendia nada, por isso que quando Jesus fala, vocês sabem para onde eu vou, ele refuta, Senhor nós não sabemos, que ele ainda não entendeu, que o foco do evangelho, é o céu, ele ainda não entendeu, que o foco do evangelho, não são as coisas terrenas, mas o céu, são as coisas celestiais, por isso que ele está com os olhos fechados, sem entender nada, aleluia, isso é um perigo para o evangelho, ser cristão, focado nas coisas terrenas, é aí que a gente, vive totalmente o contrário do discipulado, pois como que nós vamos passar adiante, a obra que o Senhor Jesus comissionou, e deu autoridade, outurgou a igreja, autoridade para passar adiante, se eu não entendo, qual que é o foco dessa obra, se eu não entendo, qual que é o foco desse evangelho, e aí Tomé, eu fico imaginando, o olhar de Jesus para Tomé, nesse momento, está caminhando comigo, ainda não entendeu, que o foco é o reino, ainda não entendeu, que o foco de tudo isso aqui, é a próxima vida, que não faz sentido, o alto preço, que está sendo pago, se não for para morar no céu, olhos fechados, para as coisas espirituais, olhos fechados, para tudo aquilo, que são valores celestiais, mas se não bastasse, Jesus vem, estabelece mais uma verdade, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e é interessante, que quando Jesus estabelece, essa verdade, é algo, que ele afirma, e é um argumento, que não dá margem, para ser, contrariado, mas tem um discípulo, que consegue contrariar, aí vem Filipe, no verso 8, e diz, Senhor, mostra-nos, o Pai, que nos basta, ou seja, não existe caminho, não existe verdade, e não existe vida, ele vai ao Pai, conforme ele quer, e basta, eu fico imaginando, o que se passou, na cabeça desse discípulo, nesse momento, porque ele está diante, do pão da vida, na frente dele, Jesus estabelecendo, uma verdade gloriosa, eu sou o caminho, ele não está falando, eis aqui, um dos caminhos, que levam a Deus, como se prega hoje, ele está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ele não está estabelecendo, mais uma das verdades, que o ser humano, absorve, não, ele está dizendo, eu sou a verdade, completa, ele está falando, eu sou a vida, e ele tem a capacidade, de refutar, aquilo que Jesus, está estabelecendo, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta, e aqui a gente pode, identificar outro tipo, de cristão, ele queria ver a Deus, ele só não queria, se submeter, ao caminho, ele só não queria, se submeter, a verdade, que Cristo, estava estabelecendo ali, e hoje em dia, o evangelho, é bem assim, muitos entram, na casa de Senhor, voltam para os seus lares, buscam a Deus, aquilo que o Senhor, tem para nos dar, mas são muitos, que não querem, se submeter, ao caminho, porque para você, se submeter ao caminho, você tem que se submeter, aquilo que, aquele que nos discipula, estabeleceu, você quer andar, por esse caminho, você tem que andar, conforme aquilo, que ele estabeleceu, mas muitos, querem ir ao Pai, direto, não existe caminho, e eis o perigo, porque quando você, quer acesso livre ao Pai, você não se submete, ao caminho, não está subordinado, você vive do jeito, que você quer, você não aprendeu nada, como Felipe, eu e você, se não nos submetemos, ao caminho, nós não aprendemos nada, nós absorvemos valores nenhum, não absorvemos princípios nenhum, não entendemos, qual é o foco do Evangelho, e vivemos por conta própria, e essa é a dinâmica, do mundo evangélico hoje, muitos vivendo, como Tomé, totalmente fora do foco, totalmente com os olhos, totalmente fechados, ao reino, e outros vivendo como Felipe, eu quero o reino, eu quero a Deus, mas eu não sou, subordinado, aquilo que está escrito, ao caminho, à verdade, mas Jesus, com a sua imensa paciência, e sabedoria, ele ensina de novo, verso 11, acompanhe comigo irmão, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras, na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque, eu vou para o meu Pai, quando Jesus, ele está, no verso 11, tentando abrir os olhos, desses discípulos, ele está falando algo, muito sério, diante, dos argumentos, que os discípulos refutaram, Jesus, ele está falando, ó, eu estou aqui, meu foco é o reino, só que tem um detalhe, eu estou aqui, falando, não de mim, mas do meu Pai, eu estou aqui, assim como, eu estou no Pai, eu assim, vos ensino, para que vocês, deem prosseguimento, mas que vocês, assim como eu, estou no Pai, estejam em mim, é isso que ele está falando, no verso 11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, ou seja, há uma sintonia, daquele que o enviou, e um foco, que não foi perdido, no meio do caminho, e quando Jesus, chama os discípulos, ele quer abrir os olhos, desses discípulos, para entenderem, essa grande verdade, olha, não adianta, caminhar, por conta, com os olhos fechados, essa obra, que Jesus está, comissionando a igreja, e chamando os discípulos, para dar prosseguimento, ele está dizendo, olha, existe, algo que vocês, têm que aprender, assim como eu, estou no Pai, vocês, têm que estar em mim, senão, não chegarão a lugar algum, é por isso, que lá em Atos, você vai ver, os discípulos, dentro do, Aleluia, os discípulos, aguardando o Espírito, descer, o Senhor, falou assim, para eles, ficar em Jerusalém, até que do alto, sejais revestidos, ou seja, vocês não vão caminhar, por conta, assim como eu, estou no Pai, eu vou, para o Pai, o Espírito, vai descer, sobre vós, para que vocês, estejam ligados, em mim, através do Espírito Santo, assim como eu, estou ligado ao Pai, aí vocês, entenderão o que é, fazer a obra, serão revestidos, capacitados, que eu quero finalizar aqui, ser discípulo, irmão, é viver uma vida, com propósito, ser discípulo, é entender, que eu e você, temos uma missão, nessa terra, que não basta, sair de casa, todo domingo à noite, levantar as mãos ao céu, e dizer, eu sou cristão, isso não é ser discípulo, não é, isso, qualquer religião, pode trazer, propiciar, não, ser discípulo, é entender, que existe, um propósito, maior, do que o meu, e o seu interesse, que existe, algo maior, do que a minha, e a sua vida, ser discípulo, é entender, que essa vida, vai passar, e naquele dia, como Paulo disse, todos vão comparecer, ao tribunal de Cristo, as minhas, suas obras, serão provadas, como no fogo, que você vai ter, para apresentar, naquele dia, é interessante, que a gente, vai estudar Apocalipse, e todo mundo, quer ir direto, para as bodas do Cordeiro, é interessante, eu estava estudando, no curso teológico, Apocalipse, e perdeu-se, desde uma ênfase, enorme, a bodas do Cordeiro, ao período de festa, e for ensinar, sobre, tribunal de Cristo, quando o cristão, aqueles que serão, arrebatados, estarão diante de Deus, e as suas obras, serão julgadas, para galardão, ou perda dele, e passou-se, tão rápido, que negócio é esse, é como se, aquilo que eu e você, fizermos nessa terra, não tenha relevância, vamos direto para as bodas, vamos festejar, não querido, antes das bodas, tem o tribunal de Cristo, e ele vai, diante, de cada um, você, fez, você, não fez, entenda, não estou falando de salvação, amém, vou falar para aqueles, que forem arrebatados, as obras serão julgadas, e aquilo que ele, comissionou, que ele determinou, a igreja a fazer, é para eu e você, nesse tempo, não é para amanhã, você tem que, eu e você, temos que entender o que, que somos discípulos, e temos que dia, após dia, refletirmos, como nós estamos vivendo, esse discipulado, qual o propósito, porque que está servindo, a minha, a sua vida, Jesus cumpriu, a parte dele, cabe a igreja, cumprir, a sua, para esse tempo, o tempo de Jesus, homem na terra, pagar o preço, já foi, cabe a eu e você, como discípulos, agora, pagarmos, o nosso preço, para isso, não sejamos Tomé, vamos focar, o nosso alvo, no reino, vamos nos desligar, das coisas, dessa terra, para isso, não sejamos, o discípulo, como Felipe, não, vamos nos submeter, aquele que é o caminho, a sua verdade, vamos nos submeter, aquilo que ele deixou, estabelecido, para assim, um dia, nós podemos, chegar, ao mesmo estágio, como Cristo chegou, eu não faço de mim, eu faço aquilo, que meu pai, me ordenou, assim como eu, estou no pai, estejam vós, comigo, foi isso, que Cristo estabeleceu, eu venho, eu venho,